Nova namorada aí do Lucas, o ex da Jujô Toninho, apareceu aí toda felizona na internet dizendo que ganhou o anel de compromisso do Lucas. Mas parece que essa alegria dela não vai durar muito não, viu? Porque se depender da galera da internet, como eu sempre digo, a galera da internet é foda, mas a galera não perdoa. Ela apareceu, se liga só, a felicidade que ela apareceu aqui nesse vídeo dizendo que ganhou o anel de compromisso. O povo tá dizendo que isso aqui não vai durar nem um ano. Não estão entendendo o que é isso aqui. Olha que surpresa linda. Gente, o Lucas simplesmente planejou tudo com o Fabinho, que é um parceiro meu maravilhoso. Achei que eu ia receber uma joia, também ganhei uma joia maravilhosa. Aí, do nada, ele falou, amor, pega aqui e abre. Ó, anel de compromisso. Eu amei a surpresa, gente. Olha que carinho. Não esperava por isso. Eu amei, olha que lindo. O povo gosta de ver o ciclo pegar fogo. Aí a menina vai lá e comenta isso aqui. Ele tem cara de quem gosta de manchoca. Rapaz, deixa o cara ser feliz, cara. O povo rola esses boatos aí, né? Que muita gente suspeita que ele é meio... Que ele mija fora da bacia e tal, periri para... E daí, mano? Se o cara mija fora da bacia, e daí? Deixa o cara, velho. O cara tá com outra namorada já, até...